Opa, estou de volta! E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui de unboxing aqui para o canal. Um vídeo sempre aí rápido, sempre curto, somente mostrando aqui a edição. E no vídeo de hoje, vamos abrir aqui juntos a edição de Assassin's Creed. Assassin's Creed Quando eu fiquei sabendo da notícia deste filme aqui, baseado na franquia dos jogos, eu fiquei bem interessado em conhecer o filme. Eu assisti ele logo quando ele lançou, lá na época, e confesso que eu achei ele bem mediano, não engoli muito certas coisas. Mas eu só assisti ele uma vez na época de lançamento. Então agora que eu consegui aqui o Blu-ray, eu pretendo rever com mais calma, com mais tranquilidade, para ver se a minha opinião continua a mesma ou se ela muda. Mas eu sei que esse filme também, na época, saiu vários comentários, ele foi um pouco criticado. Realmente sempre um filme baseado em jogos é sempre algo assim bem complicado, né galera? Mas vamos lá, está aqui a edição, um Blu-ray, Blu-ray simples. Está lacrado aqui ainda, baseado na franquia de games de sucesso, com mais de 1 hora e 20 minutos de material extras. Então está aqui, a capa eu achei bem legal, se eu não me engano também tem uma que vem com luva, né? Tem o disco 3D, muito legal, muito caprichado as edições aqui do filme. Mas eu acabei pegando essa aqui numa promoção, né? Um disco, somente de um disco, uma edição simples. Então olha só aqui o que temos de bônus. Assuma o desafio por trás das cenas de Assassin's Creed, conversas com o Justin, cenas excluídas, galerias e muito mais. Galeria de fotos e muito mais. Então está aqui 115 minutos, idioma, inglês, espanhol e português. Está aqui uma breve sinopse para quem quiser conhecer. Então vamos lá, vamos abrir. Deixa eu fazer aqui um pequeno corte. Eu também acabei comprando, pessoal, os livros, né? Saiu também aí uns livros para cada jogo, mais ou menos, tem um livro, né? Eu sei que eu comprei uns 3 livros, mas está ali na caixa até hoje. Ainda não consegui ler os livros. Então assim, eu tenho alguns jogos aqui na coleção. Tem alguns livros também, né? Do Assassin's Creed. E agora está aqui o filme. Mas, né? Falta ainda ler os livros. Olhem só, pessoal, como é aqui a arte do disco. Eu estou vendo pela primeira vez, tá? Aqui junto com vocês. Está aqui, ó, esse lançamento de 2017. Achei bem bacana. Eu gostei dessa arte aqui do disco. Não sei vocês aí, mas eu achei bem legal. Então é isso, pessoal. Está aqui o unboxing, né? Do Assassin's Creed. Daqui uns dias, na hora que eu assistir, vou assistir o filme novamente. Depois, eu vou preparar aquele review, né? Como já é de costume aqui do canal. Um review mais completo. Trazendo para vocês aí informações e curiosidades sobre o filme, tá bom? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito deste filme aqui. Se vocês gostam ou não. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, tchau.